Foi preciso nublar as imagens tamanho estrago no corpo da paciente. No vídeo, Kelly Cristina da Costa mostra a cirurgia que não cicatriza. E segundo ela, a médica Lorena Duarte, que colocou as próteses de silicone e fez a lipoaspiração, dizia que estava tudo normal. Ela falou para mim que isso aqui não tem necrose, que está sarando e que isso aqui é com o tempo, que vai sair, se eu precisasse ela desse uma olhada. Tauane é amiga de Kelly. Quando soube da situação, ficou horrorizada. Falei, não, eu vou ajudar ela, isso aqui precisa ser feito alguma coisa, ela não pode ficar em casa. E aí foi quando eu mandei mensagem para o meu cirurgião plástico e perguntei para ele qual era o procedimento que eu devia fazer para poder ajudar ela. Falei, olha, o dinheiro que ela tinha ela gastou na cirurgia, ela não tem condição de pagar um outro procedimento, ela não tem condição de ir em um outro cirurgião. Depois disso, Kelly foi levada para o Gol. Essas imagens mostram ela chegando com muita dificuldade para descer do carro. Os médicos já retiraram a pele morta e será um tratamento muito longo e com cicatrizes. Ainda não retirou totalmente a carne, vai tirar mais, ela vai passar por um outro procedimento agora, quarta-feira, para tirar o excesso de carne. Fora, tirou a carne, agora ela está com a barriga totalmente aberta, ela está com os ferimentos tudo expostos e futuramente ela vai ter que fazer uma cirurgia de reconstrução. Dona Rosângela, a mãe da paciente, disse que questionou a médica sobre o motivo de deixar a filha com ferimentos tão graves. Eu queria minha filha de volta para cuidar do filho dela, para cuidar de mim, como que eu vou fazer agora? A mãe destaca que só quer a filha saudável em casa e que a médica seja punida. Eu quero a punição, eu quero o caçado dela, eu quero que se descaçam, eu quero que ela seja punida. Kelly foi operada em 19 de janeiro, mesmo dia que outras pacientes denunciaram problemas nas cirurgias estéticas feitas pela doutora Lorena. O Conselho Regional de Medicina ainda não se pronunciou sobre este caso. Kelly disse que juntou dinheiro dois anos, chegou até a fazer um consórcio para conseguir pagar as próteses de silicone e a lipoaspiração. A mãe dela e a amiga fizeram um boletim de ocorrência contra a médica aqui no 8º DP. Outros três casos registrados em outros distritos de mulheres que alegam ser vítimas da mesma cirurgiã também estão sendo transferidos para cá. A investigação é sigilosa, mas naturalmente nós ouviremos todos os envolvidos e tomaremos as providências periciais também necessárias para que possamos elucidar o fato com a maior brevidade e certeza possível. As pessoas podem até achar que, ah, mas por que foi fazer cirurgia plástica? Só a gente sabe o que a gente precisa mudar no corpo da gente e era um sonho para ela e os sonhos infelizmente viram um pesadelo. A princípio o crime investigado é lesão corporal culposa, ou seja, sem intenção de ser provocada. Mas isso pode mudar com as oitivas. Nada impede, de acordo com o desenrolar da investigação, se algum elemento objetivo demonstrar que houve alguma assunção de risco, que o dólar eventual possa ser caracterizado.